e fala ai galerinha to de volta aqui com o planet base parece que eu to tendo algum tipo de sorte ai e não morreu ninguém por enquanto só perdi um robozinho construtor mas o carregador ta aqui e consegui fazer um armazém que é uma coisa essencial que vocês tem que fazer pra não perder durabilidade de nada tanto peça de reposição quanto medicamento e comida que ai ele deixa tudo no excelente então fica todas as coisas melhores e aqui no video passado eu tinha dito que eu ganharia 1 de ar não é eu estou perdendo 1 de ar nessas 4 arvores aqui cada uma ta tirando 1 de ar então aqui no caso to com um gasto de 4 de oxigênio ali 1.75 de água e energia ta já 7 e meio ai ai mas eu to com 4 negocinho de plástico aqui to com 2 de comida 1 de medicamento que ta dando de boa por enquanto né ta sossegado e eu consegui fazer o como é que o nome a fábrica para fazer as peças de reposição então agora eu já to um pouco mais suave aqui que eu já tenho peça de reposição para poder arrumar o catavento o painel solar essas coisas né aqui eu coloquei eles para minerar mais um pouco que eu to precisando finalizar isso aqui para poder trazer mais gente para base então é isso ai galera no próximo video eu volto com mais novidades ai vou aprender mais algumas coisas aqui e ai eu trago mais informação falou um abraço e tchau tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri